Um mercadinho que já foi assaltado, vem aqui ó, 46 vezes, os donos do local não aguentam mais e reclamam da falta de policiamento, esse aí pode chamar o Guinness Book, né, que é o livro dos recordes, pra colocar lá ó, o estabelecimento mais assaltado da história, 46 vezes, vai ganhar o prêmio. Ah, o cara chegou, anunciou o assalto, rendeu os proprietários e clientes, a certeza da impunidade é tanta que os acusados nem escondem os rostos. Veja só um dos vídeos, quer ver, põe a matéria completa aí no detalhe. Nas imagens, um assaltante de cara limpa anunciou um assalto neste mercadinho. Segundo informações dos vizinhos, o suspeito estava acompanhado de um comparsa que ficou aguardando do lado de fora do mercadinho. Segundo informações dos proprietários, este já é o 46º assalto registrado no local. Em 22 anos de funcionamento, se contabilizado todas as ações criminosas, o prejuízo ultrapassa a marca de 150 mil reais. Se você paga seus impostos, você não tem direito a nada. Só tem direito a trabalhar, vai pagar impostos. E mais nada. O prejuízo se estende até ao fluxo de clientes que cai pelo medo dos constantes assaltos.